DOCES 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 VERIFICA 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 VANHA 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 MUDANÇA 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 ANTES 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 VISITA 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 Gato 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 Pimenta 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 Academia 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 Avô 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 Doces Doces Verifica Verifica Venha Venha Mudança Mudança Antes Antes Visita Visita Gato 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 Pimenta 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 Academia 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 Avô 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 Pão Pão Cofinho 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 Certo 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 Mensagem 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 Leva 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 Refeição 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 Parte 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 Pivro 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 Ovo 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 Otono 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 Pão Pão Cofinho 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 Certo 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 Mensagem 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 Leva Leva Refeição Refeição Pad Pad Livro Livro Ovo Ovo Osso 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 Meçã 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Prisão 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 Família 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 Bombear 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 Azidar 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 Vai 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 Cúcar Cúcar Kulkar Kulkar Darf 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 Osso Osso Maçã Maçã Com licença Com licença Com licença Prisão Prisão Família Família Bombear Bombear Azidar Azidar Vai 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 Kulkar Kulkar Darf Darf Ficar de pé 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 Tigela 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 Seco 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 Preto 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 Gompers 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 Snorita Bonita 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 Ervilha 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 Amarelo 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 Carne de porco 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 Ficar de pé Ficar de pé Tigela Tigela Seco Seco Preto Preto Rompas Rompas Senhorita Senhorita Bonita Bonita Ervilha Ervilha Amarelo Amarelo Carne de porco Carne de porco Morrer 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 Inferior 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 Finum 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 Em 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 Sobrinha 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 mover 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 triste 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 passar 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 pai 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 Morrer Morrer Inferior Inferior Finum Finum Em Em Sobrinha Sobrinha Lavar Lavar Mover Mover Triste Triste Passar Passar Pai Pai Usar 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 Tiers 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 Caderno 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 Molhado 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 comer 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 Gás 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 Filho 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 Cheio 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 Dormir 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 Amargo 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 Usar Usar Ter Ter Caderno Caderno Molhado 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 Comer Comer Gás 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 Filho 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 Cheio Cheio Dormir 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 Amargo 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 Corpo 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 Almoço 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 Prata 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 Cura 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 Experimentares 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 Porta 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 Selvagem 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 Vezibol 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 Azul 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 Lápis 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 Corpo Almoço 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 Prata Prata Cura 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 Vésibol Vésibol Azul Azul Lápis Lápis Casal 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 Pato 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Uralha 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 Rato 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 Vender 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 Escrever 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 Jovem 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 Pergunte-se 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 Casal Casal Pato Pato Depois D Depois D Oralha Oralha Rato Rato Vender Vender Escrever Escrever Jovem Pergunte Pergunte Verde Verde Toque 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 Relógio 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 Imagem 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 Estude 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 Castanho Vale 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 Sonho 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 Goçar 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 Trabalho 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 Toque Toque Relógio 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 Águia Águia Imagem Imagem Estude Estude Castanho Castanho Vale 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 Sonho 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 Casar 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 Querida 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 Soro 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 Suposição 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 Grosso 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 Chegar 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 Batata 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 Aluna 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 Comida 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 Jardins Lógico Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Casar 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 Guarda Carida Querida Choro Choro Exposição Exposição Grosso Grosso Chegar Chegar Batata Batata Aluna Aluna Comida Comida Jardins Lógico Jardins Lógico Com fome Com fome Com fome Com fome Cor 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 Difícil 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 Caneira 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 Pausa 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 Avô 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Viagem 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 Açúcar 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 Baixa 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Cor 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 Difícil Difícil Cadeira Cadeira Pausa Pausa Avô Avô Café da manhã Café da manhã Viagem Viagem Açúcar Açúcar Baixa Baixa Fortuna 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 Faca 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 Língua 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 Chão Atrás 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 Anel 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 Louco 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 Falar 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 Cronograma 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 Fumaça 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 Fortuna Fortuna Faca 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 Língua Língua Chão 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 Atrás 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 Anel Anel Louco 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 Falar Falar Cronograma 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 Fumaça 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 Leite Leite Músculo 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 Latido 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 Feio 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 Pulgar 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 Socorro 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 Corr 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 Moeda 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 Responda 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 Cola 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 Leite Leite Neste Músculo patents Músculo 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 Latido Latido Lisão Latido Feio 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 Polgar Polgar Socorro Socorro Corre Corre Moeda Responda Responda Cantares 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 Lir Dós Eurnav Imenso Doente 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 Veja Veja Rocha 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 Gravata 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 Boca 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 Lir Doce 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 Aeronave Aeronave Imenso 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 Doente 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 Veja Veja Rocha 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 Gravata 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 Boca 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 Concede 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 Chuteiras 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 Trancar 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 Ponte 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 Costeleta 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 Vizir 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 Boa 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Conhecer 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 Quer 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 Concede Concede Chuteiras 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 Trancar Trancar Ponte Ponte Costeleta Costeleta Por aqui D alta Dese 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 Ahn Boa Boa Dese Dese Por aí Conhecer Conhecer Quer Quer Mosca 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 Fresco 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 Precisar 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 Fábrica 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 Golpe 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 Elogio 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 Preencher 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 Berato Barato 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 Ponto 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 Mosca Mosca Fresco Fresco Precisar Precisar Fábrica Fábrica Golpe Golpe Costa Costa Elogio Elogio Preencher Preencher Barato Barato Ponto Ponto Ver 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 Bambida Bambida Bebida Bebida Bravo 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 Calça 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 Oficial 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 Sujo 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 Cozinha 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 Deogar 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 Apreciar 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 Perna 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 Ver 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 Bebida 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 Bravo Bravo Calça Calça Oficial 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 Sujo 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 Cozinha 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 Lugar Negar Apreciar Apreciar Perna Perna Porco 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 Mentira 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 Sentar 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 Estômagum 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 Olongum 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 Peito 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 Conversa 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 Flor 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 Mandar 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 Faço 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 Porco Porco Mentira Mentira Sentar Sentar Estômago Estômago Longo Longo Peito Peito Conversa Conversa Flor Flor Mandar Mandar Faço Faço Ampla 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Urso 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 Acertar 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 Fêmea 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 DINHEIRO 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 CHIC 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 CONTAGEM 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 SAIA 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 ORGULHO 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 AMPLHA AMPLHA A FLORESTA A FLORESTA URSO URSO ACERTAR 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 FÉMEA FÉMEA DINHEIRO 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 FIC 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 CONTAGEM 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 SAIA SAIA ORGULHO 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 FORTE 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 DEDO 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 MÃE EU VOU EU VOU EU VOU EU VOU EU VOU AUSENTE 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 ESPERAR 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 Esperar. Obrigado. 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 Encontrar. 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 Braço. 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 Mate. 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 Forte. Forte. Dedo. Mãe. Mãe. Eu vou. Eu vou. Ausente. Ausente. Esperar. Esperar. Obrigado. 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 Encontrar. Encontrar. Braço. Braço. Mate. 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 Desculpa. 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 Gritar Torre 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 Amor 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 Vaca 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 Vota 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 Vitória 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 Torre 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 URAR 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 ÓDIO 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 Desculpa Desculpa Gritar Gritar Torre Torre Amor Amor Vaca Vaca Voto Voto Vitória Vitória Torre 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 URAR URAR ÓDIO ÓDIO Erros 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 Clima 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 Tubarão 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 Ótimo 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 País 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 Dente 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 Frio 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 Feliz 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 Filha 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 Vegetal 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 Arroz Arroz Clima Clima Tubarão Tubarão Ótimo Ótimo País País Dente Dente Frio 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 Feliz Feliz Filha 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 Vegetal E Vzztal Jukita 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 Boca 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 Buraco 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 Fora 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 Ferver 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 Caro 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 Osso 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 Humano 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 Fraco 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 Vivo 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 Boca Boca Buraco Buraco Fora Fora Ferver 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 Caro 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 Osso Osso Humano 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 Um Fraco 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 Vivo 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 Vejo 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 memória 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 giléia 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 bravo 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 pescoço 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 empurrares 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 apagador 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 muito muito Muito. Muito. Wattes. 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 Através. 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 Vejo. Vejo. Memória. Memória. Geleia. Geleia. Bravo. Bravo. Pescoço. Pescoço. Empurrar. Empurrar. Apagador. Apagador. Muito. Muito. Wattes. Wattes. Através. Através. Desenhar. 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 Noventa. 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 Tênis Cavalo 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Saga 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 Mão 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 Cão 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 Pé 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 Aguarde 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 Desenhar 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 Novamente 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 Tênis Tênis Cبude 1958 Tênis C집 Tênis Mão. Cão. Cão. Pé. Pé. Aguarde. Aguarde. Exame. 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 Pé. 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 Preocupação. 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 Água. 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 Sanduíche. 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 Tia. 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 Vídeo pé. 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 Chapéu Joelho 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 Exame Exame Pele Pele Preocupação Preocupação Água Água Sanduíche Sanduíche Tia 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 Dedo do pé Pequeno 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 Chapéu 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 Joelho Joelho Dentista 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 Ventoso 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 Nadar 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 Pôr 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 Rã 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 Pêgu 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 Herói 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 Juntos 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 Contra 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 CONTAR 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 DENTISTA DENTISTA VENTOSO VENTOSO NADAR PÔR PÔR RAN PEG PEG HEROI HEROI JUNTOS 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 CONTRA CONTRA CONTAR CONTAR SANGUE 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 SOBRINHO 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 Mau Transportar 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 Caminhar 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 Guarda 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 Placa 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 Vestem 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 Aprender 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 Olho 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 Sangue 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 Sobrinho Sobrinho Mau 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 Transportar 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 Caminhar Caminhar Guarda 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 Placa 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 Vestem 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 Aprender Aprender Olho Olho Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Crescer 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 Fácil 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 Policial 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 Volta 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 Ambos Alto 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 Cinzento 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 Virar 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 Manter 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Crescer Crescer Fácil Fácil Policial Policial Volta Volta Ambos Ambos Alto Alto Cinzento Cinzento Virar Virar Manter Manter Ombro 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 Pais 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 Convite 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 Saltar 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 Professor 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 Sozinho 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 Borboleta 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 Patrão 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 Elefante 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 Cedo 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 Ombro Ombro Peixe Peixe Convite Convite Saltar Saltar Professor 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 Sozinho Sozinho Borboleta Borboleta Patrão 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 Elefante 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 Cedo 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 Hundo Bicicleta 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 Pogás Futebol 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 Lento 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 Cozinhar 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 Claro 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 Carne 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 Escova 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 Cotovel 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 Velho Cotovel Cotovel Velho Velho Bicicleta Bicicleta Pugás Pugás Futebol Futebol Lento Lento Cozinhar Cozinhar Claro Claro Carne Carne Escova Escova Cotovelo Cotovelo Velho Velho Enfermeira 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 Velozes 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 Comprar 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 Cor outright Dirigir 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 Pensar 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 Cortar 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 Ponto 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 Chantar 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 Dar 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 Arregua 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 Enfermeira Enfermeira Velozes Velozes Comprar Comprar Dirigir Dirigir Pensar Pensar Cortar Cortar Ponto Ponto Chantar Chantar Dar Dar Arregua 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 Nublado 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 Amiga 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 Terminar 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 Romance 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 Segredo Escolher 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 Tartaruga 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 Compreendo 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 Jardim 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 Presente 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 Nublado Nublado Amiga Amiga Terminar Terminar Romance Romance Segredo Segredo Escolher 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 Presente Presente Exporte 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 De volta De volta De volta De volta Pergar 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 Per trás Per trás Per trás Per trás Per trás Medo 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 Coelho 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 Agora 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 Puxar 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 Pintura 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 Export Export De volta De volta Pegar Pegar Para trás Para trás Pópto Pópto Medo Coelho Coelho Agora Agora Puxar 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 Pintura 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 Dança 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 Fritar 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 Descansar 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 Vulaibol Vulaibol Tesouras 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 Burmairo 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 Cultar 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 Algiria 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 Vries Rir 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 Açar 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 Dança Dança Fritar 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 Descansar 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 Vulaibol Vulaibol Tesouras 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 Berbeiro 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 Cultar 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 Alegria Buda Alegria 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 Rir Rir Assar Rir Rir Assar médico médico pipa 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 esperança 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 interruptor 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 bode 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 Teão 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 Serpente 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 Viver 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 Enviar 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 mesa 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 médico médico pipa esperança esperança interruptor interruptor bode bode leão 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 serpente serpente viver viver enviar 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 mesa mesa bum 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 GUSTAR 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 ENSINAR 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 LIÇÃO 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 NARIS 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 LEGAL LEGAL FRANGO 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 REPOUSA 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 BOMBEIRO BOMBEIRO GOSTAR GOSTAR ENSINAR 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 TIU 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 LIÇÃO LIÇÃO NARIS LICÃO LIÇÃO Somente, somente, repousa, repousa, palco, 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 palco. Formiga, 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 quente, quente, quente. Rápido, rápido, rápido. Camisa, camisa. Camisa, camisa. Sorriso, sorriso. Sorriso, sorriso. Negrau, negrau. Negrau, degrau. Vacho. 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 Gis. 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 Grande. 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 Palco. Palco. Formiga. Formiga. Quente. Quente. Rápido. Rápido. Camisa. Camisa. Sorriso. Sorriso. Degrau. 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 Grande Grande